E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do Uma Lenda e bora continuar aqui a série. Vamos ver se a gente upa o mais rápido possível, ainda tô no início. Tô jogando um pouco sem gravar, mas tá demorando ainda um pouco, né? Desculpamos agora e eu quase não joguei ainda, mas pelo menos tô conseguindo fazer as missões aqui pra gente ganhar os prêmios, né? Bom, vamos continuar aqui então. Deixa eu ver a missão, já fiz as duas. Eu vou de quê? Agora eu vou de esquizangão e chamas, né? Esse aqui, galera, o pessoal perguntou, esse botijãozinho aqui, é a alteração, certo? Tanques compactos, eu comprei ela. Ela faz com que eu cause mais dano. No caso, só de eu apertar um pouco pra atirar, o tanque adversário já fica vermelho, sabe? Tomando aquele dano forte. Mesmo depois, se eu morrer, ele continua tomando dano forte. Isso é o que a alteração faz. A parte ruim é que quando você aperta, é mais rápido, né? Descarrega a torreta mais rápido do que se você não tiver a alteração. A alteração é isso aí. Você ganha em uma coisa e perde em outra. É sempre assim. Bom, vamos lá. Aqui tá de boa. Missão, bora jogar. Será que vai achar uma completa já? Acho que não, hein? Não achou até agora, não vai. Então, galera, eu vou fazer um corte aqui no vídeo e já já eu volto aí. Bom, galera, voltando aqui, já encontrou uma batalha. Se puder deixar o gostei e compartilhar ajuda demais. No caso, galera, na minha principal eu comprei o Zangão e teve pouco vídeo de Zangão M3. É porque eu tô ficando sem druke. Tô com só 20 druke de vida. Então, eu vou esperar um pouco eu juntar um pouco de druke de vida. E pra que eu possa gravar naquela conta. Pra eu gravar melhor, entendeu? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Modo Rugby. Então, vamos tentar capturar a bolona. Esse mapa é grande, né? Então, chamas aqui, eu não sei. Vamos ver. Vamos ficar camperando até a bolona aparecer. Tá lá. Vamos lá atrás. E aí, Bubble. Cara de pau. Sai pra lá. Ó, quer ver a alteração, galera? Olha lá, ó. Vermelhão, viu? Nossa, sobrevivi, mano. De pouco. Por pouco, né? Ó, vai ficar vermelhão. Viu? Isso aí a alteração faz. Se eu tivesse sem alteração, ele ficaria vermelho, só que demorava mais. Entendeu? Demorava bem mais pra ele ficar naquela cor. Tinha que dava bem mais tiro. Descarregava bem mais. Mais o tambor. Digamos assim, né? Boa, boa. Tenta parar ele. Para ele. Boa, garoto. Ih, pega esse cara aí. Boa. Nossa, tomei um tiro violento. Bom, vou drogar vida e vou tentar. Fica vermelho aí. Valeu, amigão. É nóis. Não sei se vai dar não, hein, galera. Não? Nossa, capturei ainda. Aqui é mito. Ainda fiz o cara ficar vermelhão. Tá vendo? Essa aí que a alteração faz. Ela foca em quando você morrer, digamos assim, o cara continuar ainda tomando dano. Foca nessa habilidade. Tá vendo lá? Atirei sem destruição. Olha como é que o cara já ficou vermelho. Sem drogar nada. Vocês viram, né? Será que eu matei ele? Cadê ele? Olha lá. Tô mandando ainda. 60, 50. É, rapaz. Esse bicho aqui é doido. A alteração é boa. Meu chamas ele tá com pouca melhoria. Ou é uma ou é duas. No máximo aí. Acho que é uma só. Então, a alteração ajuda bem. Tô gostando. E o cara perdeu, velho. Perdeu a bandeira. A bolona, né? Seis chamas aqui é uma boa não, hein, galera? Chamas aqui não é muito bom, né? Porque aí eu vou ter que ficar me escondendo assim. Deixa eu ir pro fundo lá. Tentar atacar eles um pouco. Cheguei, cheguei. Pronto, vamos lá. Opa. Daqui você não sai, mano. Tá vendo? Já descarregou o pente. Descarrega bem mais rápido. Botinho, deixa eu comigo aqui. Deixa eu tentar pegar. Vou tentar, vamos ver. Tira o amigão aqui da frente. Pega o cara ali, ó. Nossa. Quase morri, galera. Se vira ali, faltou um fiapinho. Mina mata, tá, mano? É. Ele não caiu na mina. Mas ele cairia e ia morrer se ele caísse, né? Deixa eu acelerar aqui. E vamos tentar pegar a bolona ali na ponte. Pegar essa blindagem. Não tem ninguém olhando mesmo. Ih, rapaz. Se você tá olhando, velho. Faz isso, não. Mas mora aí. Será que dá? Acho que não. 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 Bom, deixa eu tentar vir pra cá. A bola tá do lado de lá. Vamos tentar pegar. Acho que dá pra pegar de boa. O time tá indo bem, né? A equipe deles, não sei, tá dormindo um pouco. Tão tirando um sono. Vamos, Bobo. Boa, Drugo Especial aqui. Esse cara tá com especial até hoje. Boa, cheguei. Cheguei. Boa. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu levo ele pra você. Nossa, Deus. Vou fazer um salseiro aqui, então. Não sei se eu vou matar, mas eu vou fazer um salseiro. Me segura. O bicho que tá doido, hein? O Carlinhos Lula ali tá quase morto já. Pode ter certeza. Boa. Mais uma capturada pra nós. O time tá indo muito bem, velho. O time tá indo muito bem, hein? Bom, a bolona vai nascer aonde? Aqui mesmo. Olha o Muerte. E aí, Muerte? Vai, vai lá. Los Raperitos. Ué, só tem pessoal que fala espanhol aqui. Rapaz, aqui é mito de pegar gold. Só que aí você tem que me ajudar aí, mano. Me ajudei. Valeu, Muerte. Pode deixar. Isso, isso. Boa, garoto. Esse é mito. Cadê o Muerte? Desce aí que eu te dou a polona aqui, ó. Toma aí, mano. Você tá com blindagem? Vamos embora. Eu vou junto com você. Se morrer, eu capturo. Deixe comigo. Boa, time. Boa, time. Mais uma. Salvei Carter. Santos. Depois eu vou dar uma passada no chat ali. Boa. O cara errou o tiro. Quer dizer, ele nem mirou em mim, nem mirou no outro. Ele vai morrer. Bolona caindo aqui. E, rapaz. Nossa, o que é isso? Nem vi. Deixa eu ver o chat aqui. Bubble. Aprendiz de feiticeiro. É só isso mesmo. Lucas. É nóis. Bolona tá ali. Taca fogo neles. Opa. Guarani tá aqui, ó. Já vai pegar um fogo. O outro cara também vai pegar. Só que tem duro de vidro do lado dele, hein. Não vai adiantar muito, não, amigão. Ah, que mentira. Eu já tava atrás do muro. Vocês viram ali? Eu tava atrás do muro há muito tempo, já. Cheguei, mano. Cheguei. Pronto. Cadê? Tá lá em cima. Vai acabar agora. O meu time vai ganhar. Vai ganhar de boa ainda por cima. Levar esse aqui. Levar esse aqui. Levar esse aqui. Deixa eu subir. Sobe. Ah. Porra, onde é que a bola ficou, velho? Olha onde a bola ficou, galera. Vocês viram ali? Eu nem vi. Eu vou fingir que eu não vi aquele ali. Ou ela ficou no muro. Eu ia estar lá até agora. Ah, a bola prendeu lá, velho. Ah, agora ela se destruiu. Beleza. Porque quando ela fica muito parada, ela se destrói depois de um tempo. Aí ela reaparece, né. Demorou. Mas reapareceu. Bom, falta só uma bandeira. Quer ver o que eu vou capturar agora? Que é bicho doido, hein. Que é bicho doido. Pera aí. E aí, Tiger. Vai morrer, Tiger. Ó. Jogada de futebol, hein. Me acompanha, time. Me acompanha. Ou não. Bicho doido, é porque joga muito. Vamos continuar. Já entrou em mais uma batalha. Jogamos bem a primeira. O time todo jogou bem, né. E vamos ver. Pra onde a gente vai, né. Ok. Estamos aqui no mesmo mapa, praticamente. E ponto de controle. Vamos lá. Pegar os pontos. Ponto de controle. O modo. Na minha visão. Quando um time começa muito bem. A batalha já acaba. Entendeu? Tipo. Meu time. Vamos supor que o time deles está. Sei lá. A maioria do jogador está pausado. Ou não viu que entrou na batalha. Já era. Porque. Fica aí 30 segundos sem jogar. Já prejudica demais o time. Opa. Vem pra cá. Já levei um. Tem mais um M2 aqui. Caiu. Tomou um tiro de lá. Desci aqui. Senão eu tomo outro tiro. Deixa eu ajudar o Cclever. Na verdade. Pega aí Clever. Deixa eu buscar o Dug de Vida lá. Boa garoto. E aí galerinha. Vamos lá. Salvei Guerreiro Lendário. Deixa eu acelerar. E aí. Bom. Qual ponto que falta? O D. Estão pegando o A e o C. Deixa eu ir lá. Boa garoto. Isso aí. Boa. Cheguei. Hein? Achei que tinha bugado. Peguei mais um. Salvei Bubble. Vou fazer na pontuação. Que podia cair uma goldzinha. Mas não vou reclamar muito não. Tem esse ponto D aqui. Que eu vou tentar. E aí. Como é que é o nome deles? Chloe. É ela. Deve ser mulher. Chloe. Vamos pegar aqui o C. Vamos lá. Negócio aqui capturou a ponta. Nossa. A mina ali. Me ferrei. Se eu pulasse um pouco mais alto. Quer dizer. Um pouco mais pra frente. Já. Eu já escaparia da mina. Vamos pegar a blindagem. Vamos pra cima. Olha o da Silva. Da Silva paradão. Segundo vídeo do da Silva. Eu acho. Acho que eu já joguei com ele num vídeo. Mano. Você vai pegar um fogo aí. Tem um drogo de vida aqui. Cara de pau. Vai pegar o drogo. Pegou a mão e tomou dano. Nossa. Chega. 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 Pronto garoto. Ih. Atirou. Ela se ferrou. Boa time. Ponto C aqui. Deixa o da Silva capturar. Deve ser missão. Pronto da Silva. Sai daqui. Sai daqui. Às vezes eu deixo ele capturar. Porque o que acontece. Ele é shaft. Se ele tá vindo pro ponto. É porque alguma coisa. Com relação ao ponto. Ele deve ter. Entendeu? Entendeu? Então. Deixei capturar ali de boa. Depois eu mato ele. Pronto. É ele aí. Bom ponto é. Já vai ser nosso. E rapaz. Olha o campeão do mestre aí. Dei um dano nele. Tô em primeiro de novo. Pela patente. Olha a patente desse cara. Eu tô indo até bem. Claro que eu tô de M2 completo também. A maioria deles aqui. São M2 também completo. Ou melhorado um pouco. Mas a gente tá indo bem. E essa combinação. Não é muito boa pra esse mapa. Já que é um mapa muito grande. Essa combinação seria boa no mediano. Tipo. Deixa eu pensar aqui. O mapa mediano. Barulho. No mapa mediano. Solimanski. Não. Solimanski é um pouco grande. Silêncio. Silêncio seria boa também. Entendeu? Mapas que não são pequenos. Até porque. No mapa muito pequeno. O zangão não é muito bom também. Porque. Já que o mapa é pequeno. Você vai ser. Sempre. Vai sempre tomar dano. De alguma forma. Já que vai estar todo mundo perto um do outro. E esse tanque aqui. Não aguenta muito dano. E no mapa pequeno. Você não precisa ter um tanque rápido. Já que. Ele é pequeno né. Se ele tem um tanque devagar. Você consegue ir pra todos os lados do mapa. Salvei mano. Quem falou ali. Bubble. Salvei. Deixa eu acelerar aqui. Vem pra cá. Droga blindagem. Beleza. Saiu ali. Vou pegar esse ponto aqui. Vitor. Salvei Vitor. Nossa. Tomou um tiro ali violento. Cara. Deixa eu ajudar ele. Não rapaz. Aqui não. Nossa. Eu tô com proteção contra o que hein. Olha. Eu tô com proteção contra elétrico hein. Se não fosse a proteção. Eu teria morrido lá no primeiro tiro. Vamos acelerar. Tentar pegar esse ponto C. Ih. Olha o shaft ali. Marquei ele. Não me vejo aqui. Olha ele me viu. Mas tem um monte de gente ali. Quer dizer. Só tem um aliado. Será que dá? Opa. Tem gente aqui embaixo. Calma. Não precisa. Que o bicho é doido. É. Não dava o recuo que o ricochete causou no meu tanque ali. Tá parou demais. Vamos lá no ponto E. Acho que um mapa. Acho que um tanque muito bom pra esse mapa é viking ou caçador. Porque eles não são devagar né. Eles não são também aquela rapidez mas. Mas não são igual o titã. Então acho que seria uma boa eles. Catrae me. Eu vou ser Chloe. Obrigado. Sem proteção não dura nada. Termino bem. 310 pontos. Juntei. Juntei. Boa garoto. Peguei o ponto C. Vamos pegar o ponto A. Acho que eu sou o cara que mais tentou pegar o ponto aqui. Não sei não hein. Tô focado aqui. Peguei o A. Então pegando o C de novo. Vamos lá. Taca fogo nele. Boa. E é pra o da Silva. O da Silva. Você é meu amigo da Silva. Que isso? Cara de pau. E será que meu time vai perder velho? O time dele está focado mais hein. Focado demais na verdade. Jogando muito. Beleza. Pegamos um. Deixa eu blindar aqui. E vamos lá. Pegar esse ponto C. Beleza. Consegui. Ponto E. Agora o ponto B aqui. Um minuto pra acabar. Se a gente manter esses pontos aqui por uns 20 segundos. Eu acho que já ganhei. 4 contra 1. 4 ponto contra 1 é muito ponto. Vamos lá no D. Nossa. Tentar pelo menos causar um dano nesse cara aqui. Beleza. Vai tomar um danozinho ali. Mas está de boa. Salvei Black Boy. Você é youtuber Black Boy? Pude pôr o nome do seu canal aí. Aí no chá do jogo que eu falava aqui. Será que é Black Boy o canal dele? Salve aqui mano. Não mina não. Nossa mano. Perdei no fubá. Bom. Tem aqui o ponto A. Estão pegando os pontos tudo de novo. Ferrou. O jogo sem entrar aqui. Vamos pegar os pontos. Cheguei mano. O Lucas aqui é o bicho doido. Eu e o Lucas vamos virar estranho. Segura. Pegamos um. Boa, boa Lucas. Cheguei. Não. Aqui não morre não. Aqui tem proteção. Licença Vitor. Vou morrer. É. Agora não deu. Mas estamos com pontos a mais hein. 18 segundos. Pior que estão pegando dois pontos nossos. Então. É. Ferrou. Cheguei. Cheguei. Não vai dar tempo. Mas vamos tentar. Quatro segundos. Acabou né. Tá bom. O time tentou aqui. Vamos bem. Vamos ali. Primeiro lugar. DP não foi lá. Essas coisas. Mas pegamos muitos pontos. Salve para todo mundo aí. Que jogou. Ronaldo. Vitor. Black Boy. Bubble. Guerreiro. É nóis. Bom galera. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.